olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do LevanCityBR pela nossa alegria e tristeza de alguns então, tamo aí, tamo aí em Curitiba CityBR mas é tudo louco ai, que saudade da minha moto ee, 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 ee anda, eu saio filho, ô carai esses caras aqui, não saem da coisa, toma um zóio ainda onde seu louco, estou indo fazer uma instalação de computador eu tinha um capacete igualzinho aqui ali, ó, do motoboy um tristar branco com preto, que tesão que era o capacete, velho curtia pra carai protegia um pouco do sol eu curti o capacete deixa eu levantar um pouquinho a câmera não sei como que tá pra vocês que eu andei mexendo na câmera a gente vai mostrar de primeira, velho, não sai de primeira marcha ee, ee ee, ee O que é isso? 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 O que é isso?